O Guilherme Alves está ao vivo comigo, ele vai falar sobre os estragos provocados pela chuva de ontem. O Guilherme está numa casa onde o temporal acabou derrubando um muro, né? A gente vê nas imagens aí, ó, o momento, né, em que a força da água acabou estourando, né, rompendo esse muro que a gente vê na imagem. E o Guilherme Alves está ao vivo lá e vai mostrar agora que passada a enxurrada, passada a chuva, a imagem também assusta. Não é isso? Boa tarde pra você, Guilherme Alves. Boa tarde pra você, Aluares, boa tarde pra todo mundo acompanhando a gente, assusta e muito. A gente observa que a força da água foi capaz de quebrar todo esse muro aqui do fundo da casa e atingiu aqui a moradora, né? Teve prejuízos e os prejuízos estão até hoje, né, Morgana? Boa tarde. Boa tarde. Foi na quinta-feira, né, por volta das 5 horas da tarde, foi na hora que estourou tudo aqui, a gente se assustou muito porque já foi invadindo, bateu no muro aqui e já foi correndo. Graças a Deus que aqui é aberto ele conseguiu sair, mas foi invadindo pela casa toda, chegou lá e estourou o portão. E tudo isso porque lá do outro lado não tem meio fio, né, fizeram uma rede de esgoto muito mal feita, deixaram a rua de qualquer jeito, a Saneago, né, e deixou desse jeito aí, o lote abandonado, a gente não sabe quem é o dono, não aparece também, e tá desse jeito aí, ainda correndo risco, né, porque é muito alto, corre risco de desmoronar. Você teve prejuízos dentro da sua casa? O que você perdeu ou não perdeu, conseguiu evitar que perdesse alguma coisa? Graças a Deus o principal foi, todos nós saímos bem, graças a Deus ficamos bem, mas saiu arrastando minha máquina de lavar, ela tá, pega ou não pega, mas graças a Deus a gente tá conseguindo levar, e o surto foi muito grande porque invadiu a casa toda, quase que não tem passagem, foi muito assustador mesmo. Você tem filhos, um medo terrível. Nossa, terrível, tava todos três aqui na hora, os filhos, nós todos, e a gente se assustou demais, demais, mas graças a Deus, né, a gente conseguiu conter, abriu, a água foi descendo, e fomos limpando tudo e recuperando aos poucos. Valores, olhando assim, só pedir pra Morgana dar licença aqui, só um minutinho, Morgana, obrigado pela participação aqui com a gente, olhando assim a grosso modo, né, a gente, pelo menos, tanto eu quanto o Sérgio, mas o Sérgio Massa tem mais experiência que a gente, com questão de construção ali, ó, tem rachaduras e essa estrutura tá comprometida, e pra gente ter outra noção da força da enxurrada aqui, ó, é só observar a ferragem, ó, toda contorcida. A gente olha aqui pelo buraco, ó, e vê que ela, a água da chuva, ela passou por aqui e causou todo esse prejuízo aqui, viu, Loares? Agora, Guilherme, essa região aí, explica pra gente onde fica essa região, e se realmente o fato foi da falta de meio fio, o que que foi realmente que fez essa água represar aí? Eu tô no recanto do Bosca, que é a região noroeste de Goiânia, né, essa região aqui, os moradores contam que a rua de cima não tem meio fio, e também a questão da rede de esgoto teria sido crucial pra esse problema na quinta-feira, né? Foi, que acabaram de começar a construir a rede de esgoto, deixaram todos os meio fio não terminados, sem meio fio algumas partes, que é a parte de acima do meu lote, e a nossa rua toda esburacada, não praticamente fizeram nada, uma maquiagenzinha muito leve, e tá aí desse jeito a situação. Você já tinha passado por outras chuvas aqui, ô Morgana, e tinha acontecido alguma coisa parecida com isso? É só a sua casa que tem esse problema, ou aqui no bairro tem mais outros pontos assim? O meu vizinho aqui estourou duas vezes a casa dele, aí graças a Deus construiu uma casa atrás dele, e resolveram os problemas. Mas a nossa, como os dois lotes tá, tipo assim, abandonado vago, né, e a gente não sabe quem é os donos, nunca mexeram, tá aí desse jeito, nessa situação. Tá aí, Loares, então eu tô aqui no recanto do Bosca, na região noroeste de Goiânia, na casa da Morgana, onde ela enfrenta esse problema, o vizinho dela, como ela acabou de contar, teve esse mesmo problema por duas vezes, e a situação aqui, segundo eles, é por conta da questão do meio fio, aqui bem perto, que tá gerando esse problema. Não tem meio fio, a água da chuva, ela invade com muita força, vem água de toda a parte aí de cima, né, dos outros bairros, e para por aqui. É, nós procuramos a Saneago, para saber sobre essa obra, né, que estaria sendo feita na região. Nós estamos aguardando um posicionamento da Companhia de Abastecimento de Goiás, e assim que a Saneago se pronunciar, a gente vai trazer a informação aqui para você. Obrigado, Guilherme. Vamos continuar acompanhando esses casos aí, muitos prejuízos realmente aí, né. que a Saneago se pronunciar, que a Saneago se pronunciar, Obrigado.